Desce, puxa, prende, passa Pega um, faz fumaça Quebra a cama, esquece a taça Até deixa eu te deixar instigada Fuma, depois me passa Minha vez de fazer fumaça Você tem de tudo, escolha, safra Sua vontade não disfarça Conheço bem se falar de você Entre essas outras eu quis te escolher Sobre a sua amiga é melhor não saber Se tem vontade pode se envolver Se tem vontade, ela sabe Muito bem onde se apegar A maldade que você tem quando me dá Na perdição dessa safada Mas tudo bem Hoje eu te enxaco, baby, fica preparada Cê sabe que é sem limite Hoje a noite cê decide Que é na sala ou na suíte Seu gemido pra me é hit Esse quarto vira sauna Não precisa vir com calma Desce enquanto fica alta Te fornei e nunca falta Deixa o seu tesão comigo Que eu vou saber o que fazer Sempre correndo perigo Quando você vem me ver Na pele na pele eu te sinto louco pra te dar prazer Se quiser voltar do início de novo eu vou te fuzer Cê faz tão bem quando assopra Cê pede bem então toma Não quer mais ninguém, sempre volta Vem perder a hora que eu te ponho agora Oh, eu conheço bem se falar de você O seu fetiche eu vou satisfazer Na minha cama um pouco de prazer Mas não sigilo pra ninguém saber Puxa prédio e passa No quarto de hotel não faz fumaça Na hidromassagem não se encaixa Cê tá muito tensa a cama vai relaxar Amanhecer eu te deixo em casa Mas antes disso eu te deixo molhada Obcecado não é só sentada Não me olha com essa cara de safada Opa, pode vir, pode vir, malvado Sacada Ela tira a roupa e empina Empina, bala até a maldade Me perdi, tá barulhando a cidade Ela geme alto Bala sem sua bunda jogando a minha cara Tem jeito de sarar O favelado A nebi na cama E vai pro alto Se só for me chama de amor E eu vou, eu vou, eu vou Lançar um carro Deixar você de quatro e os vidro embaçados Te busquei as nove, dois, zero, dois, zero, quarto Cheio de ódio então eu chapo Eu chapo, é um artefato Eu faço tudo que eu faço Pra você não vale nada Não sei o que dizer quando eu vê-la É que pela cara o fetiche é velho Vem ela tirar a roupa Em plena sexta-feira Mate a bar na cama Mas os anjos me cedem Desce, puxa, prende, passa Pego e faz fumaça Quebra a cama, esquece a taça Deixa eu te deixar instigada Fuma, depois me passa Minha vez de fazer fumaça Você tem de tudo, escala, safra Sua vontade não disfarça Conheço bem se falar de você Entre essas outras eu quis te escolher Sobre a sua amiga é melhor não saber Se tem vontade pode se envolver Desce, puxa, prende, passa Faz fumaça Desce, puxa, prende, passa Faz fumaça Faz fumaça